Eee, que delícia, hein? Ó! Então, primeiro grau. Aí, olha só que interessante. Sétimo grau. Lembra que o sétimo grau do campo harmônico, ele é diminuto ou alterado, né? No caso aqui, a gente vai usar ele diminuto. Que é digno. Ó! De recebido. É. É o famoso 2-5-1. Por que 2-5-1? Ah, o 2 de Dó não é Ré? Mas aqui, no caso, a gente tá fazendo 2-5-1 de Lá menor. Como o nosso alvo é o Lá menor, né? A música tá... Ah, eu tô tocando ela em Dó. Vamos lá. Eu estou tocando ela em Dó. Mas aqui, ela vai cair no Lá menor. Então, vamos supor que você tá tocando com alguém que não saiba a música. Ah, seu baixista, ele não conhece a música. Você vai virar pra ele e vai falar, ó. Depois do Dó, 2-5-1 de Lá menor. Acabou. Tá resolvido. Por que de Lá menor, né? Quando a gente pensa em invertido, quando a gente pensa na relativa, vindo do campo harmônico menor, o primeiro grau é o Lá, o segundo grau é o Si menor diminuto, né? Ó. Então, ficou 2-5-1, 2, o 5 do Lá menor é o Mi. 1, 2, 3, 4, 5. E Lá menor. Então, você fez a progressão básica de 2-5-1 de Lá menor. Bom, eu vou falar tudo como se estivesse em Dó. Vai, é mais fácil. Ó. 1, 7, 3, alterado. Ó, esse Mi aqui, ó. Quando você faz isso, ó, o Sol sustenido não tem na escala de Dó, certo? Você tá fazendo esse empréstimo aqui. Isso daqui é uma dominante secundária, certo? Por que dominante secundária? Porque a nossa tonalidade continua sendo Dó. Então, dominante de Dó é Sol. Essa é a primeira, né? Essa é a primária. Quando eu uso um dominante secundário, ó, eu tô indo pro Lá menor. Ó, é o dominante secundário. Dó 7, é Mi 7, ó. Mi 7, pra ir pro Lá menor. Então, ó. O que é digno de Lá menor. Ei, você que tá aí, olha só, querendo aprender a tocar teclado. Eu tenho uma super novidade pra você. Novidade nada, você já sabe. Mês de novembro é o quê? Mês de Black Friday. E é claro que você já estava esperando. E é claro que nós já preparamos pra você um super desconto. É isso mesmo. O curso Tecladista Essencial Deluxe também vai entrar na Black Friday. Eu e minha equipe preparamos o melhor desconto. O maior desconto da história do nosso treinamento. Isso tudo pra você não ficar de fora de um dos cursos de teclado mais completos do Brasil. Já são mais de mil alunos transformados, não só no Brasil, mas também fora dele. Assim, você tem a oportunidade de estudar e aprender teclado comigo, saindo do mais absoluto zero, até um nível muito avançado, muito alto no seu instrumento. Eu coloquei toda a minha experiência de mais de 20 anos em mais de 80 aulas. Tudo isso num passo a passo sensacional para você subir de nível de uma vez por todas. Então, olha só. É importante dizer que agora as aulas estão totalmente reformuladas. Muito provavelmente você já tinha ouvido falar do curso Tecladista Essencial. Mas olha, no formato que ele se encontra agora, eu tenho certeza que você nunca viu nada parecido antes. Aulas totalmente reformuladas, regravadas com câmera de cinema de altíssima qualidade, melhorando a sua experiência com o curso. O que eu tô vendendo pra você é a melhor experiência musical da sua vida. Então, olha só, vem comigo que eu vou te explicar melhor como vai funcionar esse super desconto de Black Friday dentro de um grupo VIP. Então, abra agora a descrição desse vídeo aqui embaixo e clica no link pra você entrar no grupo VIP, que eu estou lá te esperando pra tirar todas as suas dúvidas. Não fique de fora, vamos juntos nos tornar tecladistas essenciais.